Fala galera, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Uchi E hoje nós vamos jogar aqui O jogo que eu fui contratado Para fazer uma limpeza na casa Caraca, já? Ah, vou embora Abra a porta Ai mano Por que cara? Estamos aqui mais... Vou jogar mais um episódio daquele... Shorts Shorts é... Nossa, já até perdi já Shorts Creeper History Ou seja, pequenas histórias de terror Oi Pode entrar E se vai bem a visita Vamos ver Vamos ver Eu querendo apagar a luz Certinho né Pô, mais uma vez O cara Pô, mano Só tem uma mão Deixa eu pegar tudo uma vez Oi Oi Ai, ai Vamos nós né Meu Deus do céu Fizeram a força Fora do vaso Eu vou fechar a porta Tô nem vendo 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 Caraca, caraca. O que foi? Quem rosou? Os caras ficam rosdando no meu ouvido. Só falta um latir. Meu, hein? Que barulho que é isso? Per, per, batidão. Ai, filha da mãe! Ah, mãe. Que susto, velho. Se lascar. Eita, escritório limpo. Oi! Me arrepiei, mas eu tive coragem. Vacilão. Eita, escritório limpo. Caraca, velho. Que susto. Deixa eu entrar eu, vacilão. Caraca, mano O que é isso? Pô, cara Super limpa Eu farto só O que é isso? 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 que não pode já fiz tudo, agora só falta o banheiro e se eu fui embora? é isso que eu faria, eu vou embora simplesmente assim viu? tchau vencedor foi embora pronto, não completei o ritual foi embora, excelente você lidou com a tarefa e conseguiu sobreviver esse é o fim original provavelmente o outro fim deve ser enfrentando aquele bichão enfrentando o diabo mas tá bom gostei desse final e vocês, gostou? eu não sei se eu quero fazer o final como é que eu vou enfrentar ele? vou bater o esfregão nele? né? mas enfim valeu galera esse aí foi mais um Creeper Shorts History curtas histórias de terror se inscreva no canal para mais vídeos desses no canal um forte abraço e até uma próxima fui! tchau 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 tchau